Saideira Isso aqui vai um pouquinho de log Um corretor imobiliário anunciou terrenos à venda a partir de R$ 55 mil No anúncio ele dizia que se esse loteamento mantivesse os padrões de valorização de outros loteamentos dos arredores Em um ano Esse terreno estará valendo R$ 66 mil E daqui X anos esse terreno sextuplicaria seu valor de venda inicial O seu terreno vai se valorizando A sinal alternativa que indica corretamente o tempo necessário X É em anos Para o terreno atingir o valor indicado Ou seja, sextuplicar Mantendo o mesmo padrão de valorização Aqui, confesso que não ficou super claro Se ia sempre aumentar R$ 11 mil Que é o que aumentou de R$ 55 mil a R$ 66 mil Aumentou R$ 11 mil Ou se sempre ia aumentar uma taxa percentual Mas como é mais comum Para mim não ficou claro Ele só fala que segue o mesmo padrão Ia sextuplicar em X anos Só como ele deu log Log geralmente é dado Quando você precisa colocar log na equação E se você colocar log na equação Quando o X, que é a variável, está no expoente E isso só vai acontecer se for juros compostos Porque juros simples Você pega o valor dos juros Aumentando sempre R$ 11 mil E multiplica o X pelo número de anos E aí não precisaria de log Mas você ter que deduzir uma coisa Numa questão Por causa de uma informação dada E não porque foi claramente colocada no texto Para mim não é tão legal Mas Também não está Acho que não vale recurso Então isso é uma questão Que você tinha que meio que deduzir Pelos dados Já que ele falou de log Que é juros compostos Então o que eu vou primeiro calcular Quanto em percentual Que ele valorizou em um ano Percentual de aumento PA Vou colocar aqui para vocês Eu já ensinei quanto Você calculou o valor nessa aula Quanto fica o valor após o aumento Mas para você determinar Quanto foi o percentual de aumento Percentual De aumento Tem uma equaçãozinha também Que vem daquela Estão relacionadas, claro Mas que também acho que vale super a pena Você ter na sua caixa de ferramentas aqui Percentual de aumento Você divide O aumento O valor que cresceu Pelo valor De referência De novo O denominador é o valor de referência O aumento em relação A qual valor Então aqui Quanto foi o aumento 11 mil De 55 mil Para 66 mil Eu quero aumento Em relação a quem Normalmente é sobre o valor original Quanto representa esse aumento Em relação ao valor que era Para o que foi O inicial era 55 mil Então é quanto representa Esse aumento Em relação ao valor Original 55 mil De novo Essa conta aqui Dá o que? O valor percentual Em decimal Por 11 aqui Dá 1 Por 11 aqui Dá 5 Então fica 1 sobre 5 No final Conhecido como 0,2 Quem sabe que 0,2 é o que? 20% Foi a valorização 20 sobre 100 Que dá 0,2 Pronto Então vai ser juros compostos Com uma taxa de 20% ao ano Então vamos aplicar A forma dos juros compostos Vocês adoram? Montante É o capital inicial Que multiplica 1 Mais a taxa Olha a equação Do valor após aumento Só que aqui Elevado a T Cuidado com esse T Muita gente confunde com o tempo E nem sempre é o tempo Dado na questão Na verdade Tem que entender Que esse T É quantas vezes O juro incidiu Sobre o valor original Sobre quantas vezes O juro incidiu Por exemplo Se o juros Se ele deu 6 meses E os juros incidem A cada 2 meses A cada bimestre O T não é 6 Só porque ele falou Que passaram 6 meses Mas é 3 Porque foi 2 meses Incidiu 2 meses Incidiu 2 meses Incidiu Então cuidado com esse T Eu gosto pessoalmente De colocar aqui N Para me lembrar Que é a quantidade de vezes Que o juro incidiu Mas como eu sei Que na maioria dos livros Está T aqui Vou deixar T Mas se lembre que esse T Não é necessariamente O tempo dado na questão Por exemplo Outro exemplo Após 2 anos E o juro está Ao semestre Então o T aqui Não é 2 Mas 4 Porque em 2 anos O juro incidiu 4 vezes A cada semestre Pensa nisso Vamos aplicar aqui Então o montante É igual ao capital inicial 1 mais I Elevado a T Qual é o montante final? Você acha que eu vou pegar E fazer 6 vezes Sexto duplicar E multiplicar por 6 Eu vou ficar fazendo 6 vezes 55 mil Escrevendo aquele número gigante Para ver se eu erro E esqueço um zero Não precisa Quem está acostumado A fazer questão com o montante Sabe que se é um múltiplo Do capital inicial Basta colocar E não é 6 vezes Do capital inicial Escreve aqui 6C Porque você sabe Que o capital inicial Acaba cortando Se você colocar 6 vezes 55 mil E aqui 55 mil Ia cortar os 55 mil Ia dar 6 Então ganha tempo A taxa aqui em decimal Não sei que você decorou I sobre 100 aqui Então é 20 Mas vai dar na mesma E aqui é o X Por que o X? Aqui a taxa Acaba que é ao ano Porque isso aqui Foi em um ano Essa taxa que eu peguei Foi de um ano E ele quer Em X anos Então está em ano A taxa E ele quer em ano Então aqui o T Vai ser exatamente o X Corta C com C Diz os dois lados Vai dar 6 igual A 1,2 1 mais 0 É 1,2 Elevado a X Como esperado Por isso que eu preciso do log Quando eu tenho uma igualdade De potências E o X está no expoente O único que ele fazia ele descer Ou a base tinha que ser igual Tinha que ter a mesma base Dois lados Porque aí eu só pego os expoentes E igualo Ou só tem a saída por log Aí eu faço assim Se dois números são iguais O log de um Tem que ser igual Ao log do outro Se eles são iguais Os logs tem que ser iguais Na mesma base Só que aqui eu deixei sem base Como se fosse 10 Eu vou te dar outra dica Você vai escolher como base E tem que ser a mesma Nos dois lados A base que ele te der Nos dados Ele te deu o log de 5 Na base 6 Então você vai colocar O log dos dois lados Na base 6 Isso é legal Porque a maioria das questões Te dá o log na base 10 Essa questão é boa Para dar ênfase nessa parte Por que você escolhe a base Do que foi dado? Para poder usar o valor Que foi dado Eu vou colocar as propriedades De log que eu vou usar À medida que eu vou precisando usar Log de 6 Na base 6 Vamos fazer uma lembrança Rápida aqui de logaritmo Algumas coisinhas Primeira coisa Que eu quero que você entende É logaritmo O logaritmo Isso aqui Eu não vejo O professor Explicar desse jeito Ou se fala rápido O aluno não pega Eu vou reinforçar aqui O logaritmo Sempre Vou colocar aqui Informal Está te perguntando O que que está te perguntando? Qual valor Eu elevo A base Para que ela Se transforme No logaritmando Que é o que fica em cima É isso que eu estou te perguntando Pensa comigo Vamos pegar um exemplo Log De 100 Na base 10 Sem usar propriedade nenhuma Só lembrando que o log Está sempre perguntando isso Qual o número Que eu elevo a 10 Para que ele se transforme No 100 2 Porque 10 ao quadrado É 100 Simples assim Isso ajuda tanto Vocês não tem noção A primeira coisa que eu vou usar Então é essa propriedade E aí tem consequência Essa é a definição De certa forma Do log Tá A outra que eu vou usar Que usa bastante Alguns autores Estão de regra do tombo Se eu tenho um log De a elevado a b Na base c Eu posso pegar o b E passar multiplicando Para frente Então eu tenho essa propriedade É igual a b Que é a que faz o x Ir para o chão O x estava lá em cima Vai para o chão Eu preciso da variável Da incógnita No chão Para poder isolar E só quem tem Esse poder De pegar uma variável Que está no expo E jogar para o chão É o log Por causa dessa propriedade Então vamos já usar Essas duas aqui Log de 6 Na base 6 Ah, eu decorei Que sempre que é igual Logaritimando E a base dá 1 Sim Mas é uma consequência Dessa pergunta Que o log te faz Qual o número Que eu elevo a 6 Para que ele fique 6 1 6 elevado a 1 Dá 6 Então sempre que é igual O logaritimando É a base Dá 1 Olha que legal E aqui Como que eu faço Eu pego o x Vou fazer a regra do tombo Vou jogar o x Multiplicando aqui na frente Vai ficar x vezes Log de 1,2 Na base 6 Agora que Uma hora para fazer E agora O que eu faço Com esse 1,2 Aí você tem que lembrar O que foi dado Log de 5 Se você lembrar 60 por 5 Dá 12 5 vezes 12 Dá 60 É uma conta que você faz muito Então na verdade 1,2 é 6 sobre 5 1,2 nada mais é que 6 sobre 5 Ah, a pessoa não quer imaginar isso Então outra dica Vou fazer aqui separado Vou poupar aquele espaço E usar isso Otimizar isso Transforme os números decimais Em razão de números inteiros Vai fazer 12 sobre 10 Ai Estraguei aqui a ponta Não Bati na mesa aqui A ponta da caneta 12 sobre 10 Não é 1,2? Então você acostuma a fazer isso Vai ficar 1 Igual a x Vezes O log De 12 sobre 10 Na base 6 E aí vou usar A última propriedade aqui Que eu vou precisar Para essa questão Vou colocar aqui Log Numa certa base C De A Dividido por B É o log de A Nessa base C Menos O log de B Nessa base C Só para título de curiosidade Não vou escrever aqui Porque eu não tenho mais espaço Mas vou dizer Então presta atenção Se fosse produto Log de A Vezes B Na base C Aqui seria mais Log de A Nessa base C Mais log de B Nessa base C Sempre fique atento Atento que a base Tem que se manter Nessas propriedades Tem a propriedade De mudança de base Que cai raramente Não vou entrar aqui agora Porque eu não vou nem Conseguir usar Mas E ela também tem Uma certa restrição Com a base Você escolhe Tem que ser a mesma Em cima e embaixo Você muda Uma base Muda Todos os parâmetros Para a mesma base Bom Então vou usar Essa propriedade Que eu falei Vai ficar 1 Igual a x Vezes O log De 12 Ah Vamos simplificar Que é isso 12 sobre 10 Por 2 Dá 6 Por 2 Dá 5 Pronto Agora sim Então eu teria que fazer Mais uma etapa Então fica 6 sobre 5 Então vai ficar Log de 6 Na base 6 Menos Olha o log de 5 Ele deu Na base 5 na base 6 Vai caber aqui Vai ficar apertado 1 igual a x Toda questão que envolve log Fica comprida Mas não significa que é difícil Você viu que eu usei duas E mais a definição ali Duas propriedadezinhas E como você vai fazendo passo a passo Para não errar A resolução fica extensa Mas são poucas informações Que você precisa usar Log de 6 Na base 6 Já ensinei para vocês Que é 1 Qual o número Que eu elevo a 6 Para dar 6 E aqui Aqui você não consegue Fazer de cabeça Com essa propriedade Qual o número Que eu elevo a 6 Para dar 5 Esse aí Não dá Fazer de cabeça Nem sempre vai dar Para usar isso aqui Fazer de cabeça Dá para usar muitas vezes Mas aqui não dá Aí por isso Que ele deu 0,89 Então vai ficar X É igual a 1 Dividido por 1 menos 0,89 Que é 0,11 E isso aqui Gente Está em anos Se você fizer a conta Dá pausa aí Fazer a conta Aqui tem uma seta Ressalva Não é crítica não A gente não cabia Recurso também não Mas Não dá exato Essa conta Cadê Minha colinha aqui Se você fizer essa conta 1 sobre 0,11 Você vai encontrar 9,09 O que já dava Para achar alternativa E você sabe Que vai ser alguma coisa Um pouquinho maior Que 9 anos Então a letra D Mas se você Cavucar isso aqui Eu não aguento O cavuco Como aqui está em anos E meses Uma estratégia Se fosse uma questão aberta Era transformar Essa quantidade Está em anos Em meses Então vou fazer Só um adendo aqui A resposta eu já marquei Mas antes de marcar Dá para achar ali Eu fui atrás Para ver se realmente É um mês Exatinho Isso aqui Está em anos Como que eu converto De anos para meses Um ano São 12 meses Concorda? Então se eu multiplicar Esse valor aqui Que é anos Por 12 Vai dar meses Então é 12 Sobre 0,11 meses Isso aqui Eu fiz a conta Cadê? Dá 109,09 Não dá um mês Redondinho Isso aqui é em meses Se eu arredondar 109,1 Ou seja Não dá um número Em meses Exato Dá um pouquinho mais Então vai dar Isso aqui 108 Se você dividir Isso aqui por 12 Você vai descobrir Que 108 meses Equivale a 9 anos Então isso aqui Vai dar 9 anos 1 mês E mais 10% Mais uns 3 diazinhos Então não é exatamente 9 anos e 1 mês Em 9 anos e 1 mês Você não vai se estuplicar Vai faltar um tiquinho Para chegar em 6 vezes 55 mil Que daria o que? 330 mil Vai dar uns 329 mil Quebrados Então tem essa ressalva aí A não ser que eu tenha errado Alguma conta Aberta aí para alguém mostrar Mas ele podia ter falado Um aproximadamente Porque no 9 anos e 1 mês Quando fechar ali Com essa valorização Mas isso aqui é uma estimativa Então também convenha Não é exato Não é coisa de banco É só uma estimativa De aumento Mas não dá 9 anos e 1 mês Certinho Dá uns diazinhos além Tá? Se eu não tiver errado Conto Mas de qualquer maneira Eu acho que não cabia recurso não Porque não tem nada mais próximo aqui Isso aqui é uma estimativa Então pode dar uma margenzinha De erro Não é uma taxa de juros de banco Que todo mês tem que cair Aqueles valorizados Então está de boa Gabarito D de dado Não é uma taxa de juros de banco 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 Não é uma taxa de juros de banco